Eu trabalho, assim, dentro de oficina, né, parte de manutenção de veículos desde os 12 anos de idade. Aí eu já tinha conhecimento em solda e tal, e fui me especializando, né. Eu comecei a fazer bico, né, daí eu saí e montei a minha, assim, na verdade nem abri empresa no primeiro ano. Fui trabalhando, assim, no meio do peito, né, fui levando, fui levando, daí abri o MEI. Aí eu contratei um funcionário, daí desse funcionário, a minha esposa, ela era concursada na prefeitura, professora, daí ela veio trabalhar comigo no financeiro, aí tomou cara de empresa, daí eu contratei mais um e mais um e fui indo. A gente fabrica escapamento personalizado pra caminhão, carro e caminhonete diesel. E também mexemos com catalisadores de linha diesel, pra não poluir o meio ambiente, né. Funcionário faltando, aquela falta de disciplina, sem meta, a pressa, a correria. Eu já tava com fobia de telefone tocar. Eu escutava o telefone tocando toda hora, eu ficava louco, eu tava louco, juro pra você. Eu passava, um na frente, assim, tô contratando, entra aqui, vamos trabalhar. Eu era a mesma situação, né. Eu contratar, nossa senhora do céu, eu, em um ano, acho que passou uns 20 funcionários. Assim, passava, eu ia pegando e via apagando incêndio. Acho que deve fazer um ano já que eu sigo você no Instagram. Você fala assim, ah, tua empresa é isso, tua empresa é aquilo. Cara, esse cara me conhece, será que esse cara é meu amigo? Você disse a minha realidade, né, o caos na empresa. O que fez eu te dar o voto foram, né, eu falava assim, eu pensei, cara, se esse cara de graça ele entrega o que ele entrega, imagina pagando, né. Se minha empresa melhorou assistindo o teu conteúdo de graça, né, teus videozinhos de um minuto ali, tuas lives de manhã. Eu falei, cara, imagina fazer o curso, pegar as ferramentas mesmo, né. A primeira coisa foi organograma e RCF, porque a empresa era uma bagunça, ninguém sabia o que que fazia. Se não, ah, zagueiro jogando de atacante, tinha goleiro jogando de lateral, aí fiz tudo aquilo, o organograma, o RCF. Eu escrevi tudo ali, chamei todos os funcionários, fiz uma reunião, falei de um por um. A reunião não durou uma hora. Falei, ó, você faz isso, essa é a tua responsabilidade chave da função. A parte de delegação, né, foi o que eu aprendi no EAG. Eu, na época, eu faturava em torno aí de 410, 420 mil reais por mês, antes de fazer o EAG. Aí eu vim aplicando, o que que aconteceu? Como sobrou mais tempo pra mim, eu pude mirar nas vacas gordas, eu pude focar na produção dos produtos que funcionavam melhor. Cara, o faturamento aumentou. Assim, ó, não vou mentir pra você, em torno de uns 100 mil reais. Não tinha estoque, não conseguia fazer estoque porque era aquela faziação de coisa, sabe? Então, eu organizei a empresa. Então, hoje, pra resumir, né, assim, hoje, 8 horas da manhã, eu vou na academia, 9 horas, 9, eu chego 9 e meia na empresa, né? E eu só acompanho, eu só acompanho, porque eu deleguei todas as tarefas, né, do jeito que você foi ensinando. E eu acabei com o caos da minha empresa, eu posso afirmar, com certeza. E eu acabei com o caos da minha empresa, né, do jeito que você foi ensinando.